O rompimento da barragem de Fundão em Mariana em novembro de 2015 matou 19 pessoas, arrasou comunidades inteiras e devastou o meio ambiente. Em 2018, estudos feitos por organizações independentes indicaram que a saúde da população de Barra Longa e de Bento Rodrigues, dois locais mais atingidos, foi muito afetada. Para nós que estamos aqui cinco anos lutando, cinco anos resistindo, cinco anos sofrendo e não é fácil você ter alguém da sua família contaminada, no caso aqui é o meu filho David, a Sofia, eu e mais duas pessoas da minha família. Então não tem sido fácil resistir, a Sofia tinha direito a consultas, a medicamentos e a Fundação Renova tem um ano que ela cortou tudo isso. Moradores relataram que a lama e a poeira provocaram alergias na pele, problemas respiratórios, infecções e problemas mentais. Antes nós tínhamos uma vida tranquila em Bento Rodrigues, todo mundo com muita saúde, graças a Deus sempre teve. E hoje a maioria das pessoas vive com tratamento, coisas que não existiam antes. Por que? Porque aquele resíduo que desceu, que hoje está depositado, aonde era a comunidade de Bento Rodrigues, ele tem vários produtos tóxicos. Ele tem amídra, ele tem mercuro, ele tem iodo, ele tem soda, ele tem ferro, ele tem aquelas baterias velhas. Em 2018 foi assinado o Termo de Ajustamento de Conduta entre a Fundação Renova, criada pela Samarco, para reparar os danos causados pelo rompimento da barragem e outros órgãos, como o Ministério Público Federal. Esse termo corrigia um acordo anterior, que não teve a participação do Ministério Público Federal, já que não garantia a participação dos envolvidos no processo. Entre as ações previstas nesse novo acordo, estão avaliações de empresas especializadas sobre os danos materiais e de saúde nas populações atingidas. Duas empresas especializadas foram contratadas para avaliar os impactos para a saúde dos moradores da região. O relatório de uma das empresas, com quase 400 páginas, deixou claro que existe um perigo para a saúde das populações expostas aos contaminantes, através da ingestão, inalação ou absorção dérmica, ou seja, pela pele, de partículas de solo e de poeira contaminadas com cádmio, cobre, chumbo e níquel. Para fazer avaliação de riscos, a empresa usou o critério de pior cenário existente, recomendado pelo Ministério da Saúde. Essa metodologia tem várias etapas que vão desde o reconhecimento da exposição devido aos contaminantes ambientais até as etapas das consequências dessa contaminação sobre a saúde humana. E, por último, ela finaliza com as conclusões e recomendações para o acompanhamento da saúde das populações expostas. O modelo adotado foi contestado na Justiça pela Renova, que defende o critério de integração de estudos sobre os danos para a saúde e para o meio ambiente. De acordo com o Ministério Público Federal, construir uma nova forma de avaliar os danos, diferente da aprovada pelo Ministério da Saúde, vai levar mais tempo e provocar mais atrasos no processo de reparação dos danos causados. É possível você realizar outros estudos e dizer até essas conclusões do estudo são incorretas, caso de fato sejam incorretas. Mas, invalidar os estudos já realizados e determinar a realização de outros tem também um efeito, que é o de se demandar mais tempo em um processo de reparação que já se estende há mais de quatro anos e meio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL